Meus amigos, o dia de saber se a Ania vai ser aprovada finalmente chegou. O chefe do nosso querido espião Lloyd estava muito confiante, mas o mal presságio acompanha a família forger até a escola, o que os deixa muito preocupados. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição, é nóis e tamo junto.